A Polícia Civil do Maranhão, por meio da 16ª Delegacia Regional de Bacabal, na manhã da última quarta-feira, deu cumprimento ao mandado de prisão temporária em desfavor de Wellington Aragão, em razão do cometimento do crime de estupro de vulnerável. Os fatos ocorreram no mês de agosto deste ano e o inquérito policial pertinente se encontra em andamento na Delegacia da Cidade de São Mateus. Segundo consta, esse indivíduo teria praticado o crime de estupro de vulnerável no finalzinho do mês de agosto, em desfavor de uma menor de 12 anos, uma criança, e a sua genitora teria procurado autoridade policial, registrou um boletim de ocorrência e a autoridade policial, no caso o delegado, representou pela prisão temporária do mesmo, a qual foi concedida pela Justiça e hoje a Polícia Civil deu cumprimento. A polícia chegou lá na Cidade de São Mateus, como é que se deu a prisão? Foi tranquila? Nós fizemos uma campana já de posse do endereço do mesmo, do seu hábito de trabalho, de sair para o serviço no horário correspondente, ficamos fazendo uma campana na porta. No momento que ele saiu, foi dada a voz de prisão ao mesmo, não houve reação nenhuma, ele entendeu que era um trabalho da polícia, um mandado de prisão temporária, e nós o conduzimos aqui para Bacabal. O que você chegou a dizer aqui para os policiais, Rocha? Ele já tinha conhecimento desse processo que tramitava na Justiça contra ele? Não, ele tinha conhecimento do fato que ele teria praticado contra a menor, né? Aliás, que imputaram a ele, né? Que ele nega ter praticado esse estupro, como sempre, né? Todo mundo nega o seu crime. Mas as evidências mostram, já foram feitos exames de condição carnal e deu positivo. Agora só resta comunicação ao Poder Judiciário da prisão do mesmo, né? E ele ser encaminhado para o presídio de Piratininga. E ele ser encaminhado para o presídio de Piratininga.